Fala galera do canal, beleza? Então, hoje eu vou fazer um vídeo da minha rotina aqui na roça, desde manhã cedo até de tardinha, só que eu estou com uma presença de uma pessoa diferente ali, meu irmão que é da cidade e que vai passar o dia aqui hoje comigo para me ajudar aí. Então galera, vai tirar o leite da vaquinha hoje, vamos tratar dos carneirinhos, vamos colocar milho para os carneiros, grande, vamos conferir as eguas se estão tudo certinho, ver se a egua pariu, pegar o sunshine, vamos prender as vacas e vamos estar brincando aí para poder ter o controle melhor dos bezerros que eu comprei. Então galera, para quem não conhece o canal, eu sou o Hugo, aqui de Talcário, interior do Rio e eu posto vídeo aí semanalmente da minha rotina aqui na roça, sobre bezerro, cavalo e cachorro, border collie e tudo isso aí. Então se vocês não me conhecem, se inscrevam no canal lá para poder estar acompanhando a gente aí, beleza? Vamos embora. Anitta, é bonzinho. Aí depois você troca a teta, como é que fica? É, porque você tem que segurar aqui em cima, travar e apertar embaixo. Não cansa não, tá? A respiração está meio funda. Já está acabando. A teta é cheia. Está muito bom, só para propriedade aqui já tem leite pra caramba. Não é nem para tentar de carnívoro. E é, tem os carnívoro, gente. Dá uma mamadeira para um, dá um para o outro, um para um, um para o outro. Isso porque a mãe me enjeitou, mas o nosso lado é a mãe que mesmo... A mãe que mesmo tem. É, é, é. Vamos lá. Eu só tive que levar as egos para o Curral porque quando eu fui conferir lá no pasto encontrei essa ega com machucado no pescoço, então tive que levar para curar. Essa ega é uma ega de pasto que não está acostumado muito com lida, então tive que levar para o Curral para passar o remédio para não deixar dar bicho. Música 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 Galera, tiramos os bois do pasto e vamos misturar com esses bois aqui, vamos levar tudo para o Curral Música Para poder no Curral se parar. Música E aí Lá então, look back, look back, atrás Tá faltando um boi meu olho Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá É dele, esse é dele É Aí galera, separamos os dois O Bruno aí me ajudou E agora a gente vai curar um bezerro que tá com bicho Um tá com tumor E a gente vai brincar eles também Colocar o brinco de numeração Esse aí tá com bicho Aí galera, a gente contou os boi no curral e tá faltando boi Então a gente vai lá no pátio novo pra vir Tentar achar pra trazer Que a gente tem que marcar, numerar e tem que ser todas Então vambora Caramba da água Música Música Pessoal, momento emocionante aqui A Bela estava desaparecida há três dias A gente não achava Tamo aqui agora tocando, pegando a novilha que tava desgarrada E olha só quem apareceu aqui Hehehe Ei Belinha O Hugo tá muito magra Eu nem acredito Caraca Belinha 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 Amor Que coisa parecia Imagina É E a emoção aqui ó Três dias longe Ela tinha sumido depois de Pra uma volta com o Hugo Galera, a gente já foi na rua Compramos os brincos Pra colocar no buei Compramos o remédio E agora vamos tampar firme Vamos começar a amarrar um por um E colocar, né, Bruno? Vamos embora Nossa curralzinha fraca Tem que ser na mão Aí galera, a gente coloca o iodo Ele mergulha E aí E aí Não, não Vê se ficou bonitinho Zero, três Então esse aí pegou melhor É melhor você ficar em pé, não? Pessoal da cidade A gente tem que ensinar A gente trabalhar Aí galera Essa próxima bezerra Vou colocar o número 01 Porque ela é especial É o que eu mais gosto Então a gente bota O número de destaque, né? Vamos lá E aí 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 É a 01 é a risca E aí E aí E aí E aí E aí Ovilha braba hein E aí 10 Tá dando trabalho E aí 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 E não tem folga Você tá querendo fazer o quê? Segura Tá folgando? Tá folgando um pouco É pessoal O negócio aqui tá complicado aí Ah vizinho Novilha Arisca demais Acostumando voltar aqui no curral Tem que ajustar aqui algumas coisas aqui na estrutura Estão conseguindo voltar Difícil E aí Já teve a novilha que voltou com a corda e tudo Temos que soltar Tem que folgar essa corda Senão ela Vai acabar se machucando Galera o gato tá dando banho na gente aqui Pra quem acha que é serviço bonito né Hugo Pois é Que é bonito sim Olha lá no Instagram né Achou que era fácil que nem no Instagram Tivemos até que parar de fumar Porque a gente tava passando vergonha com os bois Agora não ajeitamos Agora não ajeitamos Baixa a cabeça Baixa agora Tchau Oi Tchau 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 Eu falei pra deixá-lo dar outsetdo O meu tem Tchau o que mas não trabalhando só tentando finalizar aqui em quase um dia inteiro o olá está ali agora para separar uma vaca no vida que é dele está misturado segundo o pai dele, e ela não vira braba. Foi! Vai com Deus, minha filha! Final do expediente! Finalizando! Eu acho que eu até me arrependi de não ter cobrado a uma diária. Vieram aqui pro outro pasto, tem que pegar, já tá lá na tronqueira esperando. Gado chegando de volta no pasto. Dei um trabalho hoje. Só que eu reclamo do preço da carne aí, gente. Reclama não. Pessoal, infelizmente o Sunshine saiu machucado no final do dia de serviço. Aquela bezerra zangada que tava amarrada na corda. Ela pegou ele, enfiou a cabeça por debaixo das mãos dele e acabou machucando. E na hora eu não percebi, mas na hora que esfriou o sangue, eu percebi que inchou um pouco e ele começou a mancar. Mas eu dei os remédios necessários e graças a Deus até a postagem desse vídeo ele já tava 100% recuperado. Galera, o dia hoje foi puxado. Acabamos a noite. Tivemos surpresa, a Belinha apareceu, tava sumida já há 3 dias. Graças a Deus apareceu magrinha e deu o remédio nela, deu uma falsificada e ainda foi pro Curral ajudar a gente aí no final. E aí Bruno, o que você achou do dia? Muito bom, cansativo, como é isso? Viu na roça. Muito bom. Tivemos bastante coisa, tiramos leite, pedimos leite de carmurinho, vendemos as vacas, mas deu tudo certo. Graças a Deus, espero que vocês tenham gostado e se inscreva no canal galera. Vai estar continuando vendo vídeo como esse aí, curte. Comenta aí também o que você achar do meu irmão lá da cidade grande que veio aqui fazer uma visita. Ajudou mais ou atrapalhou mais? Vem ajudar ou vem atrapalhar galera. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu.